Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura e hoje a gente vai falar sobre o óculos de inteligência artificial da Meta junto com o Ray-Ban pra saber se são bons realmente. Na verdade, eu trouxe a versão 1 do óculos e a versão 2 do óculos, as duas. Eu já vou falar logo de cara no vídeo pra você que não vale a pena comprar nem a versão 1 nem a versão 2 pela qualidade da imagem, pela falta de inteligência artificial no óculos 2 ainda. Mas tem algumas vantagens que eu vou comentar com vocês aqui. Primeiro, vamos imaginar um pouco do futuro. Eu acho que, obviamente, aparelhos como esses aqui vão substituir, sim, os celulares em muitos aspectos. É muito mais prático você colocar um óculos desse aqui no rosto e já começar a gravar. Olha, acabou de ligar aqui, nem toquei em nada. Eu consigo, por exemplo, tirar uma foto, fazer um vídeo, não profissionalmente, porque ainda a qualidade é muito ruim. É mais ou menos a qualidade da imagem, é mais ou menos como a qualidade de uma câmera de celular de 2013, mais ou menos. Não é muito boa. Uma coisa que eu fiquei impressionado é com a minha movimentação. Muitas vezes, correndo, eu tava gravando ou fazendo uma live e o óculos não balançou a imagem. A imagem ficou super smooth, ficou super suave a imagem que eu tava filmando. Ou a foto, ele não balança a imagem no vídeo com o óculos. Isso é muito bacana. Jogando tênis com o óculos é bacana. Só que a qualidade em si não é boa. E as lives? Eu testei fazer uma live também no Instagram com o óculos 2. O óculos 1 não faz. E a live não ficou muito boa. Não sei se foi por causa da internet. Acredito que não, que a minha internet é muito boa. Mas não ficou boa a qualidade. E acaba que você perde visualizações, né? Perde pessoas que estão vendo a live. Eles saem porque a qualidade não é boa. Ponto positivo é que o microfone é muito bom. Já falando aqui, o microfone é profissional do óculos aqui que capta, né? Então eu posso usar esse microfone, por exemplo, pra dar comandos. Falando Hey, Meta, em inglês. Take a picture. Dependendo da luz, da claridade, fica melhor. Uma foto dentro de um apartamento, com luz de apartamento, não fica bom. Uma foto lá fora já fica um pouco melhor. Mas ainda assim dá pra ver que não é tão boa. O áudio é muito bom. O microfone serve pra você atender chamadas no celular. Você aumenta ou diminui volume, passando o dedo aqui do lado. É muito legal essa tecnologia. A mesma da versão 1, né? Que foi lançada em 2020, se eu não me engano. 2021, 2020. Pra ouvir uma música é muito legal também. O áudio pra você dar comandos no Meta é muito bom. E pra você fazer lives e gravar vídeos também é muito bom o áudio. As lentes, tem lentes de óculos escuro. Tem essa lente que é um azul, não sei se você consegue ver, que ela protege do computador. Um óculos com esse tipo de lente aqui, pra proteger os raios azuis do computador, do seu olho, né? É em torno, você vai gastar em 30, 60 dólares lá fora. Um óculos bom, com essas lentes de proteção. Então, você já pode descontar isso do valor que você vai pagar nesse óculos, caso você compre. Eu consigo também, tanto por voz, quanto apertando aqui do lado, tirar uma foto de forma manual. Ou gravar um vídeo de forma manual com esse óculos aqui. Versão 2. Dá uma olhada no óculos da versão 1. Ele é muito parecido, sabe? Olha só, vou colocar os dois juntinhos aqui. Esse é da versão 1 e esse é da versão 2. Praticamente igual, né? Talvez esse aqui da direita, a versão 1, seja até um pouco menor. O versão 2, ele tem dois tamanhos. Um tamanho convencional e um tamanho maior. Eu comprei um tamanho maior. A versão 1 não tinha, só tinha um tamanho. Talvez seja esse tamanho menor aqui, padrão deles na época, né? Mas, olha, é a mesma coisa, tá vendo? Não muda muita coisa. Ó, versão 1 foi lançada em 2020. Essa aqui. Ó, e a versão 2 foi lançada em 2023. Essa aqui. A caixa da versão 1 é dura. Você tem um carregador aqui, ela serve como powerbank. Tá vendo aqui dentro? E a caixa da versão 2 do óculos, a mais recente, é molinha. Também é um powerbank e tem um carregador aqui atrás. Basicamente, toda a tecnologia que tinha na versão 1 do óculos veio para a versão 2. Não melhorou muita coisa. O Mark Zuckerberg prometeu inteligência artificial para dentro do óculos. Ou seja, eu poderia olhar para uma placa em chinês e o óculos traduziria para português para mim. Eu conseguiria ouvir o que estava escrito na placa. Se eu tivesse uma torneira quebrada, eu poderia perguntar para o óculos como consertar aquela torneira. E eu comprei o óculos logo no lançamento e não tem nenhuma atualização até o momento. A gente está em novembro já. De inteligência artificial no óculos. O único negócio que eu posso perguntar em inglês é a data, o tempo e as horas. E quanto tem de bateria no óculos e no celular. O aplicativo do óculos, você pode ver na tela agora, ele é muito bom. Melhorou muito. A versão 1 dele era bem ruim. Assim, dava para usar e tal. Mas a versão 2 está ótima. A user experience, a experiência de usuário, está muito bacana. No aplicativo da versão 2 do óculos, vale a pena. Ele tem também um editor de vídeos que tinha na versão 1 e tiraram. Agora na versão 2 do aplicativo tem um editor de vídeos. Você faz o vídeo aqui e você pode ir editando o vídeo lá no aplicativo. É bem legal. O aplicativo, infelizmente, você só pode baixar ele dos Estados Unidos. Então você tem que mudar o país e a região da sua App Store no iPhone ou no Android. No Google Play Store. E aí você, mudando para os Estados Unidos, você consegue baixar o aplicativo e depois você volta para a sua loja do Brasil. Você vai lá para os Estados Unidos comprar, a vendedora fala, não, não funciona no Brasil. Claro que funciona. É só você trocar o país e baixar o aplicativo. Funciona normalmente no Brasil. Eu conectei no meu telefone, conectei no Messenger também, pelo aplicativo da Meta. E eu consigo mandar, enviar mensagens, receber mensagem e ligar para as pessoas só dando comando de voz pelo óculos. Escuto muito bem as ligações aqui. Só que eu não consegui conectar no meu WhatsApp. Tem lá a opção de conectar no WhatsApp. Eu tentei conectar, ele fica carregando, carregando, carregando e não conecta. Talvez pelo meu WhatsApp seja do Brasil, que eu já vi pessoas com celulares americanos conectando. O WhatsApp é muito bom, porque eu posso pedir para tirar uma foto e mandar para alguém do WhatsApp sem eu nem tocar no meu celular. Ele já manda a foto, já manda o vídeo para alguém. Eu comprei esse óculos pensando também em fazer vídeos, live stream no Instagram de forma prática. Eu mostrando meu dia a dia, indo fazendo reunião com alguém, apertando a mão de alguém, sentando no restaurante, conversando com a pessoa, obviamente mostrando para a pessoa que eu estou fazendo uma live. Eu pensei nisso, mas não funciona tão legal assim, porque as lives dele não tem uma qualidade muito boa. Custa US$299 lá nos Estados Unidos, esses com as lentes normais ou com lentes que protegem do computador. Ou US$350 ou US$390 as lentes translúcidas, ou seja, ele já vem com a lente que escurece quando está sol e fica clara quando está noite, quando não tem muita luz. Claro que tem a taxa, se você for para Nova York tem uma taxa de 9% em cima do valor, ou seja, US$299 mais US$27, ou seja, dá US$330. Você vai em uma loja da Ray-Ban no shopping e você consegue comprar esse óculos. Bem bacana! Tony, vale a pena comprar? Não, não vale a pena comprar, a tecnologia ainda não está do mesmo tamanho das promessas que foram feitas. Tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas sobre o óculos ou sobre qualquer tecnologia que eu uso, que é a tecnologia é um quebra-gelo. Você viaja para qualquer lugar do mundo com um óculos desse aqui, ou com uma mala que anda sozinha que eu tenho, ou qualquer outra coisa, as pessoas param para falar com você. No evento você consegue fazer amizade, quebrar gelo, para a gente que é capricorniana que nem eu, é um pouco difícil ser sociável, mas você consegue ter acesso a pessoas que você não teria se você não tivesse uma tecnologia. Então a tecnologia é um acesso, é uma estratégia de networking. Se for bem usada, você consegue atrair a atenção das pessoas e criar um ciclo social ali de amigos, fazer amigos mostrando as tecnologias. Mas o aspecto de tecnologia do futuro ainda não está na hora de adquirir esse óculos aqui para você ter um mínimo de qualidade para passar para os seus seguidores em live no Instagram, ou até mesmo de praticidade, qualidade na praticidade do que você vai pedir para o óculos. Pelo menos ainda não. Não receber as atualizações de inteligência artificial do Marcos do Quebec ainda. Quando receber, eu volto aqui no vídeo para falar mais sobre o óculos Meta High Band de inteligência artificial. Espero que você tenha gostado. E a gente se fala em breve no próximo vídeo de YouTube. Se você gostou, curte, compartilha, dá uma força, se inscreve no canal. Quero chegar a 100 mil inscritos. Será que você consegue me ajudar? Forte abraço e até o próximo vídeo com mais tecnologias. Aqui é o Tony Ventura Tecnologia. Tchau!